O assunto que eu vou exibir agora é o Rio Preto Automóvel Clube. Nós estamos aqui no Canal 16 para mostrar essa festa carinhosa, essa festa que a diretoria Eladio e Del Nero trabalham com muito carinho, porque a gente sabe do envolvimento da família Aceana. E está aí as crianças brincando lá dentro com vários atrativos, o show aqui fora das duplas sertanejas. E a gente vê novamente o sócio dando essa resposta para a festa que vocês fazem com uma programação de dois dias. Para nós é extremamente maravilhoso receber toda a família Aceana, participar. A festa foi programada com carinho e o resultado está sendo ótimo. Você pode ver ontem como hoje o associado está prestigiando o clube. Para nós é gratificante. Zitor, a gente vê que o sócio do Automóvel Clube é um sócio vanguardista, né? Ele gosta de primar pelos valores, pela questão social, aquela questão que São José do Rio Preto dá muito valor. E eu comentei isso muito com o doutor Eladio na festa do aniversário, porque a gente vê aqui os juízes, os promotores, aquelas pessoas que têm uma ligação forte profissionalmente em Rio Preto, sempre presentes dentro da festa do Automóvel Clube. É a festa da família Rio Pretense, como você me frisou. Aqui é o encontro das tradicionais famílias de São José do Rio Preto e que vêm aqui na festa junina para expor as suas ideias, os seus familiares e uma confraternização sertaneja muito salutar nesse período do ano. Bom, nós estamos aqui na festa junina, mas tem o segundo semestre pela frente, tem programação boa vindo pela frente. Tem surpresas boas, com certeza. Está aqui comigo o Roberto Herrara, que comanda a diretoria de esportes do Rio Preto Automóvel Clube. Eu já bati um papo com o Del Nero e ressaltei esse aspecto familiar do Rio Preto Automóvel Clube. A gente vê que o Rio Preto Automóvel Clube investiu bastante em brinquedos para as crianças, uma programação musical muito legal e uma festa aconchegante, uma festa muito carinhosa, voltada para a criança pequena, para o adulto. Eu acho que essa é a tônica mais uma vez desse ano. Exatamente. E, para nossa surpresa, a família Ciana está correspondendo. Ontem, no início, sexta-feira, hoje, sábado, você vê que a frequência dos associados foi muito grande. Então, a diretoria está plenamente satisfeita e certa de que concluímos o nosso dever. Muito obrigado pela sua presença. Leve um abraço meu ao doutor Eladio, que não pôde comparecer à festa, porque a gente está sabendo que ele está aí se cuidando, cuidando da saúde e logo, logo, ele vai estar presente aqui no clube. É muito bem lembrado por você. Realmente, o nosso presidente, doutor Eladio Silva, está passando por um momento de recuperação. Ele esteve enfermo, mas nós temos certeza de que há alguns dias ele estará aqui presente. E hoje, apesar de não estar aqui, mas a gente sente a presença dele em todo o evento. E os associados também sempre perguntando, porque tem muito carinho por ele. À distância, com certeza, o comando dele aconteceu. Com certeza. Nós estamos aqui para representá-lo. E muito obrigado, mais uma vez, pela sua presença aqui na nossa festa. Bom, eu recebo aqui o Flávio Marques, que é uma figura super conhecida de Rio Preto, por sinal, muito respeitada, até porque está relacionado intimamente à questão jurídica da nossa terra, da nossa região. Flávio, que festa bonita. O sócio está aí participando. E nós só temos que elogiar, porque dois dias de festa hoje em dia é muito difícil. E o associado do Rio Preto Automóvel Clube entendeu a proposta e compareceu em peso. Sem dúvida, Fernando. Boa noite aí para todo mundo. É uma festa das mais tradicionais do Automóvel Clube, porque a família inteira vem. Tem outros tipos de festas que são mais segmentadas. Essa é uma festa para toda a família e, realmente, é a festa que a gente tem recebido mais público das promoções da diretoria. E, graças a Deus, tem dado muito certo. Esse ano foi muito bom. Uma presença muito boa dos associados, sem problema nenhum. Então, nós estamos muito felizes com o resultado. Flávio, eu quero agradecer a sua presença. E vou encerrando essa matéria aqui, parabenizando a diretoria do Rio Preto Automóvel Clube. E parabenizando o sócio também que veio, que compareceu em peso e está podendo curtir uma festa de altíssimo nível. Muito obrigado. Nós estamos aqui representando o Eladio, que não pôde vir aqui. Mas nós somos um time muito coeso e estamos aqui segurando essa bandeira aí do Automóvel Clube. Aliás, eu sei da capacidade de toda a diretoria. Eu estou aqui no convívio, gosto muito do esporte e não poderia faltar na festa junina. Valeu, obrigado.